Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no Jeb no Queixo e no vídeo de hoje eu irei trazer aqui para vocês um top 5 com as melhores vitórias do Globo e Teixeira no UFC. Se você é novo aqui no canal se inscreva para mais vídeos como esse e se caso você gostar do vídeo deixe seu like para apoiar o conteúdo, beleza? Então vamos nessa para as melhores vitórias do Globão no UFC. Vamos começar nossa lista com a estreia do Globo e Teixeira aqui na quinta colocação. O Globo estreou no UFC em 2012 contra o Kyle Kingsbury e o Globo vinha com uma certa expectativa já que fora do UFC ele já tinha derrotado praticamente todo mundo que ele enfrentou. E o oponente dele para a estreia tinha vencido 4 das últimas 5 lutas, mas o Globo aprovou sua superioridade técnica e se saiu muito bem em sua estreia no UFC. Em nossa quarta colocação temos a luta do Globo contra o Quinton Jackson que rolou em 2013 e foi a terceira luta do Globo no UFC e agora ele estava pegando um lutador com muito nome bastante temido. Apesar de naquele momento o Rampage vinha de duas derrotas seguidas, mas ainda assim era bastante temido e não estava sendo subestimado. O Globo mostrou a atitude e venceu a lenda Clinton Jackson na decisão. Obrigado. E com a medalha de bronze no nosso pódio está a vitória do Glovão contra o Ovin Sampru em 2015. O Glovão vinha de duas derrotas seguidas e de certa forma estava meio desacreditado para essa luta com o Sampru. E não é de se estranhar já que o Sampru tinha vencido seis das últimas sete lutas. Mas no terceiro round o Glovão finalizou o Sampru e retomou o caminho das vitórias. O Glovão finalizou o Sampru. Com a nossa medalha de prata, o nocautasso do Glovo em cima do ex-campeão da categoria Rashad Evans. Essa luta entre os dois rolou em 2016 e o Glovo tirou o Rashad Evans para nada. E fez uma ótima luta e conseguiu esse nocautasso incrível contra o ex-campeão Rashad Evans. A medalha de ouro fica com a vitória em cima do Ryan Bader. Muita gente dizia que o Glover se vencesse o Bader teria sua chance contra o John Jones. E o Glover apesar de sofrer um pequeno susto, venceu o Bader com estilo e garantiu a sua chance pelo cinturão contra o John Jones. Muita gente dizia que o Sampru. Bom pessoal, esse é meu top 5. Com as melhores vitórias do Globo e Teixeira no UFC, deixe sua opinião sobre o vídeo e por favor deixe seu top 5 das vitórias dele no UFC, beleza? Eu vou ler todos os comentários e vejo vocês nos próximos vídeos, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho